Eu falo galera, é o Ecosoft na área, vamos nos trazendo pra vocês mais um vídeo de Roblox aqui, mano E hoje nós estamos aqui num servidor chamado Vida Real, tá ligado? Só que esse servidor de Vida Real, mano, ele spawna todos os carros aqui Por que que a gente queria spawnar todos os carros? Pra gente fazer um racha deles aqui, tá ligado? E, mano, e dá uma zoada, então já deixa seu joinha, te inscreve no canal Qual que vai ser o carro mais rápido? Vai ser um Atoro? Vai ser um Opala? Temos um Opala aqui também, ó, a lasqueira Tem o Golfon também aí, ó Vamos fazer o primeiro racha, então, Golfon vs Opala, bora? Bora Pera aí que eu vou trocar aqui, que eu vou botar esse Opala, você tá ligado, pô? Eita, e a roda, e a cambagem da roda aqui? Isso, você tá vendo essa roda aí, véi? Olha que viagem Que isso, mano? Meu Deus Eita, eu acho que esse aqui não vai andar muito não, mas pera aí, deixa eu só trocar a pintura dele aqui O cambagem aí tá certinho Tá certinho, não tá trocando a pintura? Aí não, pô, vou com o amarelão mesmo Vou com o amarelão, vem cá Eita Vem cá, vem na rodovia aqui, tem uma rodovia aqui, tem uma polícia federal maneirona Tá ligado? Meu Quantos quilômetros? Tem uma multa, assim Hã? Ah, por enquanto tá 40 só É, eu também tô Vem cá, vem cá Nós temos uma rodovia maneira aqui, ó Aí, ó Vira aí, vira aí Mano, será que esse carro vai dar conta, véi? Com essa cambagem aí, tem não, hein? Com essa cambagem maneirona aqui, ó Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo até o final dela E depois a gente acelera e vê quantos quilômetros por hora cada um pega Quantos quilômetros por hora você tá aí? Tô 75 ainda 75, caramba Ó a favela, a favela Morro da pamonha Tu, certeza que o Dark tem uma casa ali, tá ligado? Dark é caminhão É verdade Hã? Eu não sei de nada Sabe não? Certeza que você tem um barraco ali, véi Ó, daqui Certeza Daqui, ó, daqui Vamo começar daqui, ó Se eu perder, eu troco Se você perder, eu troco Você troca, entendeu? Entendido Até nós testarmos os carros tudo Vamo lá Foi parado aí, doido? Bora, uai Então vamo lá Eita O que que cê arrumou aí? Ô, pô, entra no... Aí Aê Vamo lá O carro tá ligado? Vê se tá ligado aí Ah, agora ligou, ligou, ligou Ah, então vamo lá Vou contar, hein Um Dois Três Eita O que que cê arrumou aí? O que que cê arrumou aí? Tá andando, ó Uai Gorfão, né, pai? Demó Gorfão com AP 1.0 Deve ser mesmo, hein? Mano, eu tô de 12ª marcha de 158 milhas São quase 300 km por hora, meu irmão É só clicar na milha que vira quilômetro Só clicar na milha? Ah, valeu 263 quilômetros, pai Aqui estourou 4ª marcha, 225 225? É, eu ganhei de Opala E o Opala de cambagem velha tá ganhando, pai Troca de carro aí 10 de cambagem ganhou Nossa, mano Com menos 10, né? Eu acho que tá com menos Mano, olha isso, véi Deixa eu ver um carro aqui Lá vai ele, ó Duster, bora Bora de Renault Vem cá Vem de Renault Eu acho que essa Renault não vai aguentar, não Certeza Essa Renault não aguenta, não, pai Opalão das quebraram com cambagem Avariada, tá ligado? Cambagem esboada Agora você que conta, vai lá 1, 2, 3 Aô, potência Eita, mano Opalão, véi Mano, eu só... Eu tô na sétima marcha já, véi Tá, quantos quilômetros por hora? 260 Agora foi para 240 Eita, mano Você também morreu É, véi É, sério Que opa... Mano, mas você tá pra... Pega, eu acho que o mesmo Tanto de velô, hein, mano Ou não? Não sei, mano Vamos ter que testar, mano Chega aí, chega aí Chega aí de novo Piloto aí tá ruim de piloto Não, mano É a cambagem que tá perfeita, mano Não, detalhe Esse opalão tem ABS, mano Como assim, profissão? Tá certinho Tá certinho Certinho Vem cá, vem cá Acelera, cara Aí Eu acho que a dança Não vai dar conta do opalão de manobra, hein Eu acho Deixa aí nos comentários, rapaziada Eu vou deixar você contar Vai lá 1, 2, 3 Ó, saí junto Pelo amor de Deus É, mas o opalão, ó 240 quilômetros 244 254 Eita Cuidado, os homens, os homens, os homens Eita, porra Sai tudo Passou? Vamos ver Passei Foi meia variada aqui o carro Mas tá indo Tá indo Mano, 258 Caramba, velho Eu peguei um carro só pro seu opala, mano E o carro É bom Tá andando, filho O opalão seis caneco já bengando o Duster também Vem cá Quero ver bengar a áudio agora Pega um áudio aí, vamos ver Que isso, áudiozinho manco? Manco? Imagina Eita Sei não Traz aí, traz aí Traz aí, traz aí Vem cá, ué Será? Será que é manco mesmo? Vamos ver, vamos ver Eu não sei quanto que tá dando não, hein Não, só da velocidade que você chegou aqui Não tá manco, não Áudio é um, pô Carro básico Carro básico Carro de véi, né De mãe De playboy Carro dos playboyzinhos aí, ô Filho de papai Aqui é o pala, pai Aqui é raiz, tá? Daí é o bruto Aqui o moleque juntou Cinco anos seguidos Pra chegar a 18 Compar um palão Se escaneca e morrer E beber mais que o Zezinho da esquina É, Zezinho da esquina Vamos lá Você conta, vai Um, dois, três Eita Fez luta, hein A aceleração aqui é bruta Nossa Foi embora No, Zezinho Só não aguenta Só não aguenta Só não tem braço pra segurar Filho de um manco desse aí, ó Eu vou ter que trocar Eu vou ter que trocar Olha, eu tô 260 aqui Olha, se for parar para analisar Ó, a pala ganhou Cacambagem Cacambagem louca aqui Cacambagem aí Tá te beneficiando, hein Tá me beneficiando Certeza, peraí Eu perdi pro Audi, mano Deixa eu ver aqui um bacana 290, véi Acho que se Se tivesse braço 290? Se tivesse braço ali Eu ganhar Vou de Mustang Você tá de 290 Mas daí é 500 Ah não O Mustang é manco Esqueci Oh Fala senhora Brincadeira Tem hora Brincadeira Tem hora mesmo Você não toca O Mustang é assim não, rapaz Peraí Nossa Não pode ser a Corbuste Se for a Corbuste Eu choro Nossa, mano Só pela lerdeza dele Você percebe Que tá mancão, véi Olha É porque não pode virar Sei lá, mano Então vamos lá Conta aí 1, 2, 3 Meu Deus Mãe Dormiu? Não tô não Que dormi, fi Tô acelerando Pegou nem 100 ainda Ó, pegou 100 agora Vamos ver quanto vai ser A velocidade final A rodinha tá meia doida também Tá Vai tá 190, mano Vai tá ruim de braço Aí o mano Passando um radado Nossa senhora Ó, 248 Mas veio muito lerdo 248 Lerdão 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 É que eu te passo ainda? Passo não Mas cheguei juntos ainda Aí É, mano Esse carro aqui Deleta Deleta da vida Que o carro não tá legal não Calma aí Deixa eu continuar na aula Ó, Fusquinha Ah não Fuscão Se não ganhar o Fuscão O jogo tá errado Tá errado Fuscão A lenda aí Tem que ganhar Onde Fuscão? Eita Tá com cara de tá espertinho Viu, né? Eita, mano Mas aí o carro levantou Tô com medo Cê viu? Quanto é aí? Um Dois Três Ó o Fuscão Tá, porra Você tá doido, mano Que isso? Mano Trezentos e cinquenta Trezentos e sessenta Trezentos e oitenta Foi trezentos e oitenta O Fuscão, mano Sente Trezentos e vinte Aqui, véi Trezentos e novento Fuscão Pega um Fuscão aí Agora Pega outro carro aí Quer dizer Que o Fuscão já bengou, né? Fuscão bengador, filho Vai Deixa eu ver Golfão, golfão Já rodou Já, sabe? Golfão já rodou Vamos de touro Será que vai dar Vai dar chifrada no Eu acho que esse touro aí Tá mais pra vaquinha Tá mais pra bezerro Tá pra bezerro, tá ligado? Acho que esse bezerro aí Não vai dar conta, não Aí, véi Nossa Você vê só do jeito aí, mano É Só do jeito Do jeito que você tá andando aí Que o bicho Fuscão aqui tá sinistro, pai Vamos lá Ficão do capo Do satanás, véi Vamos lá Um Dois Três Eita, mano Olha o jeito que você arrancou, véi É isso, véi Aqui Eu pego cem, mano Só nessa arrancada Aqui Mano, você porrinha quase empina Aí, ó Aí, ó Cadê esse... Ih, aí, ó Bateu Não, pega outro aí Pega outro Deixa eu ver de ré Quanto que... É capaz de eu ganhar doce de ré, mano Ó Aí, é humilhação, véi Busquinha do capiroto, véi Ó, vamos lá Venha Eita Tem um caminhão aqui, não Caminhão não Me falaram que tem um guincho aí, mano Que anda bem Um guincho? Ah, tá Achei É, tem um guincho maneirão aí Que anda bem Ah, agora eu entendi Porque o guincho anda bem Tem uma uno em cima Tem um uno em cima? Ah, é por isso É por isso Tá explicado Traz aí, deixa eu ver Deixa eu ver Mano, tem uns caminhão aqui Que tem uns roncos muito bonito, véi Enquanto você vem com esse guincho aí Eu vou vincar 115 aqui Só pra mostrar pra rapaziada Aqui, rapaziada Olha pra você ver essa guincha Não é um guincho, né? É tipo um porcinho em cima Nossa senhora Mano, se liga no ronco disso aqui, ó Ó o caminhãozão do cara, véi Eu apaixonei com o ronco, mano Formula Truck? Formula Truck? Formula Truck Caminhão? Formula Truck Vamos ver qual que é o guincho mais rápido Eu acho que é o seu É, o meu tá com... Pô, tá com um zão brabo, né? O seu tá com um uno, né? Mas o ronco desse aqui Desse jacarezinho aqui é maneiro Conta aí, conta aí Então bora, hein? Um Dois Três Tá, pô, véi Olha esse caminhão, mano Quantos quilômetros por hora você tá pegando? Tá, nos 120 já, véi Mano, mas o ronco desse aqui é muito top, véi Ih, 200 de caminhão? Você pegou duzentão com ele, hein? Eu peguei duzentão, véi Caramba, esse carro tá... Eita Parou aí no... Deixa eu ver se eu consigo passar chutado Ah, consigo! Caralho 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 O ronco... Ô, mano, nós estamos passando pela Polícia Federal lotado, zé Ah Olha o ronco desse carro, ó Olha o ronco, mano Cadê? Ó Entra aí, entra aí, entra aí Ó Maico Caminhoneiro, bora Bora Entra, cara Ih, gostei do senão Você não tá escutando, não? Tô, ó Ó Roncão Roncão, mano Roncão Pega aí, pega um outro aí Pega um outro aí Eu vou lá Eu vou lá, nós vamos pegar um Ah, você pegou o mesmo que eu Pega aí pra você escutar o ronco Esse aí que você pegou agora aí E esse outro que você pegou agora O povo fala também que tem um ronco muito top, véi O quadradão? É O quadradão Caraca, véi Escutei só o barulhinho da turbina aqui, véi Você escutou? Ó Tchuuu Eu entrei e deu um tchuuu Porra É, ele é bonitão Eu gostei do ronco dele, véi Ô, mano Como esse servidor a gente consegue spawnar todos os carros Dá pra gente fazer uns vidas maneiras aqui, mano As gravações daquelas minisséries que a gente tava fazendo, tá ligado? Aham, o outro tem como comprar carro, velho É, o outro tem como Esse aqui não Esse aqui eu já gostei Ainda mais que tem aí já a polícia aí, já, tá ligado? Aqui, ó Me falaram que esse aqui, ó É o que tem um ronco mais bonito Me falaram que o ronco... Nossa, esse aqui anda, tá? Ô, louco Nossa, olha o ronco disso, véi Olha o ronco disso Acelera isso aí pra você ver, mano Maravilha Eu tô a 300 km por hora com esse carro, véi Quê? Eita, mano Eu tô falando sério Acabou a aceleração disso, véi Tá maluco, véi Não, até agora o Fusca ganha de todos, véi É Fuscão da massa Vamos botar ele contra o Fusca? Chega aí, chega aí Nossa, eu gostei do ronco dele, hein Tchuuu 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 Tá ligado? O famoso tudinho Só que ela... É Mano Nossa, sinistro Chega aí, chega aí Vem com o Fuscão Vamos ver qual aqui ganha Cadê Fuscão? Fuscão Cadê o Fuscão? É Volkswagen Vem comigo Fuscão... Ah, não Não é nem Fuscão Preto, véi Mas Você Fuscão Preto E é ser lenda, hein Guia Tentaram a de vermelha, deram mole Noo, Zé Que isso? Carrente satanás, véi Esse cara tá andando, mano Para aqui do meu lado, aqui, ó Ó o Fusca vindo Esqueci, esqueci que aqui não tem freio de mão É, para lá do outro lado Pera aí Tem que parar na contra mão, aqui, ó Não, pior, vem cá Olha esse ronco, véi Cê tá doido, véi Quem que ganha? Deixa nos comentários Fuscão versus frete É, um Dois Três Tchau, obrigado Ô, mano Mas faz por ser um bruto desse aqui, véi Ele anda demais, mano Não, tá doido, véi Ó, velho Eu tô a dizer já Dezenta e cinquenta Dezenta e cinquenta Dezenta e cinquenta Dezenta e cinquenta, certeza Quatro trezentos Se não fosse Se não fosse eu Não fosse eu É, se não fosse eu Deixa eu ver aqui É, aquele outro guincho Os meninos me falou também Que anda bastante Deixa eu ver aqui Quatrocentos no Fusca, hein Quatrocentos Quanto que eu bati? Quatrocentos e vinte Não foi? Trezentos Bateu quinhentos, velho No Fusca Você conseguiu bater quinhentos, hein? Bati, só que tive que ir direto Até o final Hum Eu passei chutado aqui Não, não, não Ah, eu passei também Nossa, velho Fuscão deu quinhentos, velho Você tá doido, mano E do Quinhentos, mano Quem quer bugatti Na fila do pão, tá ligado? É, né Bagulho aqui é Apesão Manos Deixa o seu joinha aí O que vocês acharam desses rashes Espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra ficar por dentro Ai, meu Deus do céu Caramba Virou super homem, mano Ele bateu em mim Rodou Deixa o like aí, mano É nóis Valeu E fui